Em linhas gerais, o que se entende a partir de Romanos capítulo 1, é que todo homem e toda mulher já está condenado. As pessoas, gente, não são condenadas porque rejeitam a Jesus Cristo. Elas são condenadas, todo homem e toda mulher já é condenado, porque Deus se revelou de forma clara na criação. Seus atributos, seu eterno poder foi revelado na criação, e seres humanos preferiram distorcer essa criação, suprimindo a verdade do Deus Criador, adorando a criatura e não o Criador, adorando aves, quadrúpedes e répteis. Então, a base do trabalho missionário, na verdade, é Romanos capítulo 1. Por que a igreja tem que pregar o Evangelho? Por que os jovens tem que ir para o campo missionário? Os melhores jovens da igreja tem que ir para o campo missionário? Porque todo homem e toda mulher já está debaixo da ira divina. Isso é escandaloso? É. Se você falar disso no ambiente universitário, seus colegas vão gargalhar na sua face. Porque eles acham que para tudo tem um plano B, para tudo tem uma escapatória. Alguns teólogos da história da igreja pensaram em alguma escapatória. Por exemplo, alguns teólogos como César Lewis, pensavam que aqueles que nunca ouviram de Jesus, poderiam responder a revelação de Deus na criação. E mediante essa luz da criação, eles poderiam ser contados como salvos. Mas qual a base bíblica disso? Atos 4, 12, Pedro vai dizer explicitamente que fora de Jesus não há salvação. Então, gente, seguinte, palavra dura para nós, todos nós aqui. É nossa obrigação pregar. Deus manda que a gente pregue. Se a gente não pregar, não mandar os nossos melhores filhos para o campo missionário, Deus vai requerer o sangue daquelas pessoas de nossa mão. Do outro lado, a luz de Mateus 11, quanto mais luz, mais severa o juízo. Eu não sei como é que vai ser isso no dia vindouro. Meu professor de teologia brincava da possibilidade de ter um inferno com ar-condicionado. Algum espaço do inferno com ar-condicionado. Não sei, a Bíblia também não fala disso. Mas, quanto mais a pessoa sabe do caminho de salvação, mais duro vai ser o juízo. Então, a pessoa que está aqui na igreja, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho e permanece endurecida, ela vai receber um juízo muito mais severo do que um índio lá no meio da Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Antes, parafraseando Jesus em Mateus 11, o que eu estou dizendo aqui é o que Jesus falou em Mateus 11. Aquele índio vai se levantar no dia do juízo para julgar também aquela pessoa que estava aqui, domingo após domingo, ouvindo o Evangelho e endurecida em seu coração. Então, haverá gradações de juízo no dia vindouro. Algumas pessoas vão receber um juízo mais severo, porque eles conheciam mais de Deus e de Jesus do que outras pessoas onde a palavra de salvação não chegou. Mas, à luz de Romanos capítulo 1, nossa obrigação pregar, porque a ira de Deus já repousa sobre toda a criação. Então, vamos lá.